O aplicativo Cinespe Cidadão está disponibilizando mais um serviço para computadores, celulares e tablets. É o módulo que permite a busca de informações sobre pessoas desaparecidas. Três estados já firmaram convênio com o Ministério da Justiça para compartilhar os dados pela internet. Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia também estão com as negociações avançadas. O aplicativo funciona desde o fim do ano passado e também fornece informações sobre carros roubados e furtados e pessoas com processos criminais que não tiveram mandados de prisão cumpridos pela Justiça. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto